Música Música As entradas do teu rosto E os meus cabelos lindos Aparecem a cada dia No final deste agosto Nove de anos você nasceu Ainda tarde, tá perdido Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu mar de despesa A minha, minha, minha dor Tua casa de princesa De onde você te ama Amanhã Amanhã Amor 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 Tua paz te precisa De onde você te ama Amanhã 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 São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu te vejo Que eu tenho um beijo, o corpo fez Amanhã Amanhã São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu te vejo Que eu pego em domingo O corpo fez Ah 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 Amém.